Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada Se pega o episódio do bagulho Manda a link pra nós Cante, mimada Mimada, mimada É isso, mimada, tá ligado de porra Lindo da louca, mimada Eu acho que é isso, mimada também é pui É mimada Sei lá que porra que é mimada Sei lá, neguinho Produção Chiotes Salve no canal do Cante Que porra que é mimada Mimada Que hora é mimada Você é mimada? Sim Me apaixonei Adoro esse seu jeito Amor quando sento e rebola Chamo de filha da puta Porque sei que tô adora Disse Mickey que quer rizar Vai Rajou ele agora Que logo chupou Só pôs e pringue Com sabor de amora Adoro esse seu jeito Amor quando sento e rebola Chamo de filha da puta Porque sei que tô adora Disse Mickey que quer rezar Rajou ele agora Que logo chupou Só pôs e pringue Com sabor de amora Preciso de um bolso fundo Tá transbordando de notas Contrato de 100 mil euros Eu não quero esmola O Tyler anda tão rico Que acabou comprando a escola Incluíram a matéria De como ter um pai foda Whisky sada Convindo o escalifá O copo já calibrado Eu tô aqui pra Fica pra Lá de bagu Vida de mag Nada Sei que te impacta Antes quero meu bag Com magma Ela não rebola pra ti Porque tu é só um boy bobo Se alguma vez te ofende Melhor Pra eu não precisar te ofender de novo Tá com medo? Liga para a polícia Fog e fi Qualquer problema Trata com voves Que eu tô off E Desença daqui de improv Na base sabe Eu deslizzo Como se fosse Esquizzo Adoro esse seu jeito Amor quando senta E rebola Chamou de Filha da puta Porque sei que tô Adora Disse Mickey Que quer rezar Ajoelho agora Aquela gos Chupou sua Pussy Pring Com sabor de amara Do sapato Vendo Michael Dançando thriller Com uma stripper Em um trailer Bafora no Tinder Ela disse que me ama I love up to Conheci no Tinder Tento abrir meu coração Acabou prenosi Percega e tá cansada Senta no meu pau Brinca de spinner Faço parecer um culto fúmido E se vestir Fla Tom Conde briga Não quer ver sangue Não me enjale com pinte Pula pro banco da MG Senta bem devagarzinho vai Quero te ver gemer Me enfoca se isso te der prazer Esse é seu cardio do dia vai Quero ver tua perna tremer Com um beck e sintoma Já com a mente turva Pelas suas curvas Minha língua navegando Já que tu não curte carne Então vamos fazer um pro navegão Adoro esse seu jeito Amor quando senta e rebola Chamo de filha da puta Porque sei que tu adora Disse me que quer rezar Maconha Ajoelha agora que logo Chupa Por sabor do amor Ah, marulou O cara é o câmera O cara tá participando Do bagulho lá Que onda é essa? Que maneirinho Te fala Esse clipe é maneirinho Te fala Esse clipe é maneirinho O cara não dá bola Toma um anunzinho No clipe Só pra dar uma marulada Eu não vou botar uma anunz Eu sou do tom Agora eu Gostei, marulou O clipe é engraçadinho O son é da hora também Tá ligado? Tem uns pontilhain da hora Tem uns pontilhain cômica Tirou onda Tira onda Te falo Vem com o flow da hora Porra Vem mesclando no flow Tá ligado? Não manteve nenhum Também não vem com um Depois foi pro outro Tá ligado? Não, foi mesclando Trocando flow Voltava pro outro Vinha pro outro Engraçadinho Vem se tem Instrumentar é bom E o clipe é maneirinho Caralho, maneirinho Esse clipe Te falo Ah, moleque engraçada Porra Cara Tem uns efeitinhos ainda Tá ligado Não, filhinho? Ele vando com o dinheiro Tem uns rostos De ficar mudando Tá ligado? Botou o rosto dele no rosto Então, olha aquele maluco É o Rodrigo Fá, é a porra? Acho que é Sei lá Engraçadinho isso que é isso O que é que esse mulher que usa? Caralho Rapaziada, vejam só um vídeo Pra vocês acharem Um vídeo misturado Família Comendo o bagulho top Pra nós gravarem aquele react E a enorme tropa TEM! TEM!